Olá meus amigos, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre, aonde a construção civil é uma arte. Neste vídeo eu vou passar alguns truques para vocês para cortar uma soleira. Tem alguns detalhes que vocês têm que se preocupar na hora de fazer esse trabalho. Então está aqui a soleira. É uma soleira onde vai ser uma passagem de uma garagem para um corredor. E eu já vou aproveitar, já falar, porque eu não vou ensinar vocês a sentarem, porque é muito simples. Uma soleira, o cuidado que vocês têm que ter com ela é a altura do piso. Caso não tenha o piso, tem que ficar em média 15 milímetros acima da base acabada. Quando você está colocando uma soleira aonde você tem uma área exposta, uma área onde vai receber chuva e uma área coberta, como uma garagem, o que você tem que fazer? Esta soleira tem que estar caída para fora. Neste caso, a parte seca, que é a parte onde vai ficar virada para a garagem, mais alta do que a parte que vai ficar exposta aonde vai molhar. porque se ela ficar com a queda ao contrário para a parte de dentro, que no caso a parte seca, que é a parte da garagem, a água vai entrar. Então, deixe uma pequena queda aí, dependendo da largura da soleira, em média de 2 a 3 milímetros. Tranquilo? Então, sempre uma queda para a parte de fora, seja uma garagem, seja uma cozinha, uma lavanderia, não importa. O importante é nunca estar caído para o lado de dentro. Beleza? Então, está aqui uma soleira, ela tem 22 centímetros de largura. Outra coisa também, a soleira tem que acompanhar o rodapé. Caso a sua parede tenha 10 centímetros de largura, mais rodapé, mais argamassa, 1 centímetro e meio, 10 com 1,5 vai para 11,5. Mais meio centímetro de pingadeira, 12 centímetros tem que ficar essa soleira. Então, imagine assim, sempre 2 centímetros a mais em relação à parede, por conta que vai ter um acabamento entre o rodapé e a parede, e mais 5 milímetros de pingadeira. Isso também é muito importante. Bastante coisa vocês estão aprendendo agora em relação ao assentamento de uma soleira. Então, está aqui a soleira, eu vou ensinar para vocês os cortes que vão ter que ser feitos aqui. Tem um detalhe aqui muito importante, a soleira, ela tem um acabamento polido na lateral, que é a parte de fora, essa daqui é a parte de fora, parte de dentro sem polir, parte de fora polido. O que acontece? Como eu disse aqui dos 5 milímetros, então a pontinha aqui vai aparecer, o restante rodapé vai cobrir daqui para cá e a parede. Então, o que vocês têm que se preocupar? Com isso também, se você assentar ela errada, o que vai acontecer? Essa parte polida aqui, da soleira vai ficar para o lado de dentro. Beleza? Então, bora lá. Essa soleira aqui, eu não vou embutir ela, porque a parede já está pintada. Eu não quero quebrar a parede. vai ficar rente com a parede, é mais um agravante. Então, vamos lá. Eu iria, vamos supor, convencionalmente, vamos falar nos trabalhos é que você não tem pintura, você embute. Nesse caso aqui, como eu já disse, está pintado. Então, eu iria embutir 9 milímetros de cada lado. Aqui, tem até um risco. 9 milímetros, mas, como a parede vai ficar rente com esse risco, eu vou ter que cortar isso daqui. Qual que é o truque? Vocês medem o tamanho do VON, a largura do VON. No nosso caso, lá o VON está com 97 centímetros. Eu marquei 97 centímetros, significa que eu vou ter que cortar nessa soleira. Vamos fazer um risco aqui, 97. Eu vou ter que cortar nessa soleira, vamos ver. 18 milímetros na soleira, eu vou ter que cortar, 18 milímetros. Mas, eu não posso cortar de um lado só. Por quê? Porque é polido, se eu cortar de um lado só, eu corto a parte polida, e aí, não vai ficar legal. O que eu tenho que fazer? Um encaixe, um encaixe de cada lado. Esse encaixe, ele parte para, do meio para a lateral. Nesse caso, eu tenho que dividir o comprimento total da soleira, esse comprimento que está aqui, o meu comprimento da soleira aqui está com 99.7 milímetros. Dividir o meio aqui. O meio dessa minha soleira, 99.7, está dando 49.3, bem aproximado. 49.3, risquei. 49.3, tem uns milésimo aí que você não considera. Olha, 49.3, está dividido aqui a minha soleira exatamente no eixo aqui. partindo do eixo dos 49.3, eu vou dividir aí os meus 48.4. 48.4 é a divisão dos 47 centímetros e alguma coisinha. Olha lá, 48.4 sobrou aqui para mim, olha. desse lado aqui, 9 milímetros. Desse lado, 9 milímetros. Eu vou cortar dos dois lados e não vou tirar aqui a parte esmaltada. Para ficar bem claro, que pode ser que ficou um pouquinho complicado por causa das divisões, o que você tem que fazer? Achou a largura do seu vão? Beleza, largura do seu vão. Divide essa largura por dois, aí você acha o eixo da pedra e joga essa diferença dos dois lados e você vai cortar exatamente os dois lados iguais. Só que este corte aqui não passa de fora a fora. Colocamos o esquadro aqui, vocês vão entender bem. Peguei ali onde deu exatamente o local onde eu vou cortar. risco aqui. Tá? Eu vou falar. O Daniel já está lembrando eu. Obrigado, Daniel. É assim, um truque também aqui, coloque uma fita. Eu estou colocando uma fita amarela, mas independentemente qual a fita que você vai usar, a fita branca, aparece mais ainda. Mas pode ver, o risco aqui está aparecendo tranquilo em cima de uma fita amarela. Imagina aqui em cima o risco de lápis. aparece, mas fica muito opaco. Você não consegue cortar perfeitamente. Ó. Eu vou fazer esse lado aqui e vocês vão entender o que vai acontecer. Eu vou fazer. Vou cortar aqui exatamente no risco. Não vou passar o corte de fora a fora. Descer o corte aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Ela vai entrar como se fosse uma gaveta. Aqui vai ficar para fora da parede. Rodapé um centímetro e meio. 15 milímetros e vai sobrar uma pontinha de 5 milímetros. Essa parte esmaltada vai sobrar. Não posso cortar jamais toda a soleira ou cortar de um lado só. Isso daí é muito importante. Agora vamos pegar aqui todos os IPI e vocês vão acompanhar eu cortando. Daqui a pouco eu volto. corte finalizado. Vocês perceberam aqui que com a fita consegue cortar perfeitamente e tem mais uma vantagem de vocês colocarem a fita. Eu vou tirar. Ela pururuca menos. Ela estoura menos. Por quê? Porque a fita vai estar segurando o polido do porcelanato. Vou tirar tudo aqui e vocês vão ver. Agora caso vocês queiram e tenham essa ferramenta vocês podem estar fazendo isso daqui. mas caso vocês não tenham vocês perceberam que já ficou muito bom o corte desse jeito aqui. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? Cortar o outro lado encaixar ela no local instalar essa soleira e está finalizado o trabalho. Agradeço a vocês que viram esse vídeo até o fim aproveitando inscrevam-se no canal e o Daniel está já alertando levantando a mãozinha porque a gente está muito feliz porque o que está acontecendo vocês que acompanham o canal Truque de Mestre gostam dos truques que eu passo para vocês como esse daqui. Agora esses truques vão virar curso e cursos bem vamos falar assim bem aprofundado. o que eu não consigo ensinar aqui nos vídeos do YouTube com toda certeza nos cursos para eu aprender mais e ainda mais um pouquinho para você se tornar um mestre um artista e uma pessoa diferenciada na arte da construção civil. Beleza? Algo mais Daniel? É isso daí acompanhe a gente nas redes sociais mais uma vez inscreva-se no canal deixe um comentário para a gente estar interagindo com vocês fechamos o vídeo agradeço vocês que viram esse vídeo até o fim Deus que vos abençoe esperamos vocês nos próximos vídeos e vamos lá e vamos lá e vamos lá